Música Jovens vítimas de violência sexual têm uma oportunidade para reconstruir o futuro no projeto Vira Vida. Uma iniciativa do Serviço Social da Indústria, o SESI. Esse é um projeto voltado para jovens de 15 a 21 anos, 22, 23, em situação de abuso sexual ou exploração sexual comercial. Damos educação profissional, além disso o jovem tem o atendimento integral, educação continuada, português, matemática, direitos e cidadania, atendimento psicossocial, atendimento médico. O jovem quando ele passa por alguma situação de violência ele fica muito confuso. E o que é que acontece? Esses projetos eles vêm, em específico o projeto Vira Vida, ele vem para pontuar, no caso da indecisão do jovem, do que ele realmente quer, do que ele não quer, do que ele se identifica, qual o curso, como ele vai fazer para superar essa situação de violência. Há cursos que são feitos no Senai, há cursos que são realizados no Senac, há aulas, há módulos de empreendedorismo que é dado tanto pelo SEBRAE como pelo SESCOP. Ou seja, então todos estão envolvidos de uma maneira ou de outra na formação desses jovens. O Vira Vida funciona em 16 estados brasileiros. No Rio de Janeiro, são 33 alunos.